Nós iniciamos agora, desde segunda-feira, o tempo comum. E como é que nós iniciamos esse tempo? Com as leituras que nos falam do chamado de Deus. Na simplicidade do nosso dia a dia, nas coisas ordinárias da nossa vida, Deus nos chama, Deus se manifesta. Nós temos dois exemplos de vocação. A primeira leitura nos traz a vocação de Samuel. E numa determinada noite, e aí vem essa passagem, Samuel está dormindo no seu quartinho, e escuta uma voz, Samuel, Samuel. E ele pensa, bom, só pode ser Eli que está me chamando. Samuel tinha certeza que alguém o chamava, mas ele errou sobre quem o estava chamando. Vai até Eli, e Eli fala a primeira vez, fala a segunda, meu filho, eu não estou te chamando, pode voltar para dormir, você deve ter sonhado. Mas o próprio Eli começa a fazer um discernimento. Vocação está sempre ligado com discernimento. O menino vem uma vez, vem uma segunda vez, alguém me chamou. E Eli então faz esse discernimento. Alguém está chamando este menino. E provavelmente, ele está no templo, ele foi consagrado a Deus, provavelmente, é o Senhor que está manifestando a ele, o seu plano, o seu projeto. A gente podia falar assim, por que Deus não falou logo na primeira vez, Samuel, sou eu, o Senhor, e eu tenho tal missão para você. Deus não faz assim. Deus não é apressado como nós. Deus não queima etapas. Deus respeita o jeito de ser que ele nos deu. É preciso fazer esse discernimento. E aí, Eli é o instrumento de Deus para discernir a vocação de Samuel. E ele fala para Samuel, volta a dormir. Se você escutar de novo a voz, você vai falar assim, fala Senhor, o teu servo escuta. Deus já estava falando. Mas Samuel ainda não tinha aberto o seu coração para ouvir a Deus. E de fato é o que acontece. Ele volta a dormir, e aí, a leitura acrescenta um detalhe. O Senhor colocou-se junto dele. E disse, Samuel, Samuel. E ele respondeu, como Eli tinha ensinado. Fala Senhor, que o teu servo escuta. E aí, Deus revela toda a vocação de Samuel. Inclusive, revela para Samuel, que ele vai ter que dizer para Eli, que os seus dois filhos morrerão. Porque se afastaram de Deus. Mas, inicia-se a vocação de Samuel. Porque ele abriu o coração para Deus. Essas palavras de Samuel, nós devemos usar muitas vezes, essas palavras em nossa vida, quando vamos ouvir a palavra de Deus. Fala Senhor, que o teu servo escuta. A palavra de Deus é sempre anunciada. Todos os dias, em quantos momentos, nós ouvimos a palavra de Deus. Ela é proclamada. Mas, pode acontecer, que nós não escutemos. Escutar, não é simplesmente que chegue ao nosso ouvido, essa voz. Mas, que ela entre em nosso coração. Escutar é isso. Escutar, é fazer, o que está aqui no final da primeira leitura, quando diz que Samuel, não deixava cair por terra, nenhuma das palavras do Senhor. Escutar é isso. É acolher a palavra. Não deixá-la cair por terra. Não perdê-la. Abrir o coração. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Mesmo que não seja algo agradável. Se é o que ele tem para me dizer, eu preciso acolher essa palavra. Deus que chama.